E aí gente, tudo bem com vocês? Tô aqui pra trazer mais um vídeo aí Deu uma paradinha esses dias gente, mas estamos voltando aqui de novo Hoje eu vou estar ensinando vocês como fazer o substrato de folha seca É um adubo muito bom, gente que vocês podem estar usando na horta e qualquer pessoa que mora na zona rural ou na cidade pode estar fazendo Aí eu vou estar mostrando vocês aqui o que pode estar usando, certo? Vocês vão acompanhando o vídeo aí Aproveita e se inscreve no canal e pra estar nos ajudando Então gente, vamos estar usando essas palhas secas Negócio de coisa de feijão Então gente, vamos estar usando isso aqui, que é palha de feijão Vocês podem estar usando folha seca Se você não tiver folha seca, vocês podem estar usando aqueles capim secos, certo? Aí como aqui tem bastante Palha de feijão Já está bem curtida aqui já Aí como vamos estar fazendo, gente? Ah, e pra que serve? Isso aqui é um ótimo adubo, gente Você já viu aquele substrato que geralmente vocês compram que ele é bem preto? Então, vamos estar deixando esse material aqui do mesmo jeito E eu vou estar ensinando passo a passo pra fazer Vamos estar usando esse saco plástico preto Ele é muito bom Vamos estar apanhando as compostagens as folhas secas dentro, certo? Aqui gente, pode apanhar apanhar bastante Gente, já botei bastante folha seca aqui Negócio, casca de feijão Negócio assim E aí gente, o que vamos estar fazendo aqui agora? Agora vamos estar dando uma molhada pra ele ficar úmido Tem que molhar todo pra ficar úmido, certo? É bom plástico assim que você pode fechar e deixar no solo já tipo fermentar isso aqui Pra quem já fez circo, paragrado sabe como é que é Pode deixar fermentar Você não pode deixar ele secar completamente Aí quando eu estiver molhando aqui eu mostro pra vocês Aqui gente, já chegamos em casa Agora vamos estar molhando porque isso aqui tem que estar sempre úmido, entendeu? Pra fazer a decompor Pra isso aqui decompor Vamos estar molhando aqui Pega um copo de água Lembrando que em 4 em 4 dias a gente não come isso é bom você estar deixando ele molhado, certo? Se reponhando Lembrando que é bom você estar mexendo ele também Pode molhar bem porque tem que ficar bem molhado, certo? Isso aqui gente pra horta vai ser ótimo isso aqui Lembrando que você tem que deixar bem úmido quanto mais você deixar no sal gente é melhor, viu? vai decompor mais rápido e substrato que ficar pronto ele vai levar em média de uns 2 meses de 1 a 2 meses certo? que é o tempo que é pra decompor todinho aí o material e é isso aí gente foi mais um vídeo espero que você tenha gostado é bem simples de fazer mas se você tiver algum substrato pronto aí você pode estar misturando um pouquinho que vai ajudar aí na decomposição dele, certo? Aqui gente depois de molhado você vai estar fechando aqui marra com alguma coisinha e deixa no sol pode deixar como for 3 em 3 3 em 3 dias ou 4 em 4 dias você abre molha dá uma mexida aí você vai percebendo a mudança aí certo? é isso aí esse foi mais um vídeo espero que você tenha gostado se gostou deixa seu like e quando eu tiver pronto vou trazer em outro vídeo peraí em outro vídeo substrato pronto certo? é isso aí até o próximo vídeo tchau